Fui vaqueiro há 20 anos, já avancei babadão Minha calça era verdeira, minha blusa era o jibão Minha estrada era o cerrado, minha trilha era o grotão Minha comigo era o cavalo e minha casa era o cerrado Deitava perto da montanha pra descansar no trabalho A ponte eu banhava o rosto, o chão foi meu agasalho O vento encrespava as folhas, uma flor em cada galho E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá E a rede esmarcava o compasso na pancada do chucá Daí vem recordações que eu fui vaqueiro também Daí vem recordações que eu fui vaqueiro também Me ausentei da boiada, mas ainda não sinto cheio Do chaporro, do curral, que torne o gato lenteiro Mas precisando ainda passo campeão de inteiro Porque a poeira de gato nunca fez mal a maqueiro Porque a poeira de gato nunca fez mal a maqueiro Oi, 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 oi Apoio